Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora pra mais um vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente, eu peguei algumas perguntinhas que estavam nos comentários, que vocês estão me fazendo bastante, e eu achei melhor fazer esse vídeo respondendo, porque são perguntas que já vi várias dessas perguntas, então bora lá responder pra vocês, tá bom? Não são muitas, porque não pedi pra vocês deixarem perguntinhas nem nada, foram perguntas que foram no decorrer dos vídeos mesmo, tá bom? Me perguntaram se eu já aluguei minha casa, sim, gente, minha casa já está alugada, tá bom? Depois vocês vão ver aí nos vídeos que eu explico, tá bom? Mas já está alugada. O que você sente falta da outra casa? Vou ser bem sincera pra vocês, eu amava minha casa, minha casa lá, aquela casa, eu amava ela de tudo, tudo que tinha lá, foi assim, a gente foi mexendo, foi deixando do jeito que eu queria, né? Eu amava minha casa, e assim, mas eu acredito assim que o ciclo encerrou, né? Eu fui muito feliz, né, naquela casa. A única coisa, assim, que daqui que tá me fazendo, assim, diferença, eu acho que é a parte de estender roupa, essa parte, assim, nem da lavanderia em si, porque a lavanderia era lá em cima e a casa embaixo, então pra mim eu tinha um pouco de dificuldade quanto a isso. Mas a parte de estender roupa, que eu tinha aquele espaço todo pra estender roupa, eu gostava bastante. Acho que a única coisa, assim, que eu tô sentindo falta mesmo de lá é isso. Aí a outra pergunta é quase a mesma coisa, você sente saudade da outra casa? Saudade eu tenho, assim, de alguns momentos que a gente passou lá e tudo mais, mas assim, eu também tô vivendo um outro ciclo aqui e tô gostando bastante. Pode ser que lá na frente, mais na frente, eu sinta mais falta de lá, né? Aqui eu ainda tô enfrentando alguns problemas por questão do gu, que eu tô sem transporte pra ele ir pra escola, se eu estivesse lá, eu não ia ter esse problema, né? Então, assim, tem algumas coisinhas que fazem a gente ficar meio, né, balançada, mas assim, é questão de tempo, é questão de tudo ficar no seu lugar, não é assim a gente mudar e já conseguir tudo de uma vez. Então eu acredito nisso, que daqui a pouco tudo isso vai se ajeitar, tudo vai se resolver. E é assim, né, gente? A gente tem que mudar o primeiro passo e depois a gente vai resolvendo as coisas que vai ficando pelo caminho, né? Qual vitamina eu tomo e por quê? Eu falei esses dias que eu precisava voltar a tomar minhas vitaminas, né? Pra quem não sabe, eu fiz bariátrica. Inclusive hoje, mas tá fazendo cinco anos que eu fiz bariátrica, tá? E me perguntaram qual vitamina que eu tomava. Eu tomo uma vitamina da... deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu tomo essa vitamina aqui, ó, que ela tem tudo que eu preciso, né? É da Bell Nutrition. Acho que é assim que fala, né? Essa daqui eu tenho que tomar três por dia. Eu tomo também a vitamina D, só que não é todo mês que eu tomo vitamina D, viu, gente? É de tempos em tempos eu tomo a vitamina D. Essa daqui, na verdade, eu deveria tomar todos os dias, mas confesso pra vocês que eu não tomo sempre. E ferro. Ferro também eu não tomo sempre. Eu compro, assim, mais ou menos de três em três meses, né, pra tomar. E aí eu tomo um frasquinho desse daqui, tá bom? É essas as vitaminas. E eu tomo porque eu sou pós-bariátrica, eu preciso tomar essas vitaminas, né? Porque meu corpo não absorve mais as vitaminas igual antes, né? Então, eu preciso tomar as vitaminas. Quando eu fico sem tomar, eu percebo muito a queda de cabelo, o sono, entre outras coisas aí, né, que a gente sente no nosso corpo. Então, é isso e é por isso que eu tomo vitaminas, tá bom? Aqui do ateliê, vocês me sugeriram bastante colocar o meu armarinho no banheiro. Gente, esse armarinho não cabe no banheiro. Inclusive, ontem eu fui fazer a tentativa de colocar ele pelo menos aqui na porta, né, pra mim ganhar esse espaço aqui. Mas não deu certo. Arrastei tudo, tirei tudo do lugar e não deu certo, né? E ali no banheiro já tem algumas coisas, vocês vão ver também aí no decorrer dos vídeos, já tem uma prateleira ali que tá guardando um pouco de coisa. Gente, eu tenho muita coisa, muita coisa aqui do meu ateliê. E realmente, aqui esse espaço é pequeno, né? Tá tudo bem ajeitadinho, bem arrumadinho, mas é pequeno pro meu trabalho. Mas tá dando tudo certo e vamos embora, né? Não podemos reclamar e tá ótimo, gente. Sou muito grata a Deus por tudo, por cada coisinha que eu tenho aqui, por tudo, né, gente? A gente tem que ser grato. Então, assim, não tenho do que reclamar, tá apertadinho, né, tá faltando uma mesa, mas eu resolvo, quando eu preciso cortar, eu corto ali na sala e tá tudo certo. Não tá me atrapalhando isso, tá? Muitas pessoas me sugeriram algumas formas de mudança aqui, mas eu tentei de todas as formas e não deu certo. Então, vai ter que ficar assim, desse jeito mesmo. E o importante é dar pra trabalhar e tá dando, então tá tudo certo. Ah, aí me perguntaram também se eu posso fazer barulho das máquinas de costura aqui, né? Gente, minhas máquinas não fazem tanto barulho, mas claro que eu tomo cuidado, eu faço barulho dentro dos horários permitidos, né, que é horário comercial. Na parte da noite eu procuro não mexer muito com as máquinas, né, pra não incomodar também os meus vizinhos, né? E outra coisa, aqui, esse quartinho aqui, é um quartinho que é afastado, assim, da casa, né? Então, não faz muito barulho, a gente já fez o teste, o Alex já foi até lá fora, eu costurando pra ver se fazia barulho. Ele falou assim que não dá pra ouvir, mas assim eu evito, né? Eu faço tudo que eu posso pra não incomodar meus vizinhos, né? E outra coisa que estão falando bastante nos comentários é sobre o Rafa, né, gente? Eu sei que não é por maldade, eu sei que vocês falam por cuidado, algumas pessoas, né, claro, falam por cuidado e tudo mais, mas o Rafa tá sendo acompanhado, gente, referente ao peso dele. A gente sempre tá fazendo o que pode, eu levo ele pra fazer caminhada, eu levo ele pra jogar bola, a gente leva ele pra andar de bicicleta. É que, assim, nos vídeos, vocês não ficam por dentro, assim, de tudo que acontece na minha vida, né? Mas a gente, não é que o menino tá largado, não, a gente cuida dele, a gente faz o que pode, mas também é muito difícil privar uma criança de comer o que ela gosta de, né? E claro que a gente tá sempre, claro que a gente faz o que pode, né, o que tá no nosso alcance, mas a gente sabe que se a gente não cuidar, a gente vai sofrer lá na frente, né? Então, mas fiquem despreocupados que o Rafa tá sendo assistido, tá? Vocês vão ver aí também depois no decorrer dos vídeos que a gente levou ele no médico e tudo mais, tá bom? É isso, né? Acho que não dá pra ficar prolongando muito o assunto, porque o Rafa também assiste, né, os vídeos. Então, gente, vamos até ter cuidado com o que a gente fala por aqui, né? E é isso. Não foram muitas perguntas, mas quem tiver também alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra estar respondendo pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus